Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma mousse de morango com ganache de chocolate. Fica maravilhoso! Toda vez que eu faço aqui em casa, o pessoal ama de paixão e não sobra nada. Eu fiz ano natal, agora eu tô fazendo pra nossa ceia de ano novo. Então eu vou ensinar vocês e quero mostrar como que fica bem delicioso. Você pode fazer aí pra receber amigos, uma sobremesa de domingo. Fica bem gostosa e rende bastante, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho duas caixinhas de leite condensado e dois cremes de leite, tá? Tô usando de caixinha. E você vai bater esses ingredientes no liquidificador. E eu vou mostrar qual que é o segredinho pra fazer essa mousse. Aqui vou acrescentar os leite condensado. Aqui em casa todo mundo gosta quando eu faço, mas realmente fica uma delícia. Deixa eu pegar uma colher aqui que eu esqueci. Voltamos agora, né gente, com as nossas receitinhas no canal. Espero que vocês gostem dessa mousse. Uma dica, gente, ó. Pra render bem, né? Você não ter desperdício de leite condensado. É você cortar a caixinha. Espero que vocês gostem. Não esquece de curtir, compartilhar essa receita com alguém que você quer que faça pra você. E ativa o sininho das notificações, porque agora voltamos com tudo. Com as nossas receitas, hein? Quero trazer delícias pra vocês. Não só doce, mas salgado também. Algumas opções de salgado. E vamos embora. Aqui eu tô fazendo pra consumo em casa mesmo, tá gente? Pra nossa ceia de ano novo. Agora aqui eu vou começar batendo. Vou colocar uma musiquinha, tá? Pra não ficar o som do liquidificador. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar aqui o que foi que eu acrescentei. Olha, esse é um pó para preparo de sobremesa da Mavalério, tá? No sabor de morango. Tem de limão, maracujá, frutas vermelhas. É uma delícia. Geralmente eu faço as mousses. Também já fiz recheio pra brigadeiro, né? Faz o brigadeiro branco, acrescenta ele. Fica perfeito. Nessa mousse ele lembra muito aquele... O da Noninho. Então fica, nossa, todo mundo gosta. Eu acrescentei, como eu tô fazendo duas receitas com dois leites condensados e dois cremes de leite. Eu acrescentei oito colherzinhas dessa aqui de café. Ela é bem pequenininha, tá? Pra cada receita, quatro colherzinhas dessa. E você vai ter essa consistência. Que ele já tá bem firme no próprio liquidificador. Agora eu vou passar essa mousse pra travessa. E a gente vai fazer a ganache de chocolate. Tá bom, gente? Já fiz aqui a ganache. Se vocês querem ver como faz essa ganache, eu vou estar deixando aqui o link aqui na descrição. Porque eu separei os vídeos, tá bom? Mas vamos voltar. Depois que a gente fez todo o processo aqui da mousse, fiz a ganache. Vocês estão vendo, ó. Já tá bem consistente. Gente, ele nem cai. Tá vendo? E nem foi pra geladeira ainda. Então agora eu vou jogar essa ganache aqui em cima. Lembrando, gente, como eu falei no vídeo da ganache, ela tá bem molinha. Mas como eu vou deixá-la descansar na geladeira, ela vai ficar mais consistente, tá bom? Vai ficar no ponto ideal pra comer de colher. Uma ganache de colher. Aqui eu espalho. Vou jogar um pouquinho de granulado. O granulado que eu vou usar é esse da Melkin. É ao leite também. Vou jogar um pouquinho só pra decorar. Aqui em casa todo mundo gosta quando eu faço essa mousse. Depois que vocês fizerem aí, vocês me contam. Se você gostou, se sua família gostou. Tô gravando esse vídeo com muito carinho pra vocês. Eu já tinha ensinado a fazer lá no Instagram. Mas agora algumas pessoas pediram pra me deixar salvo, né? Então, eu resolvi fazer aqui pro YouTube também. Se você tá gostando, não esquece de curtir o nosso vídeo. Deixa o seu like, que ajuda bastante. Compartilha esse vídeo. Comenta. E não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, hein? Ó, aqui eu já coloquei. Você também pode colocar alguns pedaços de morango pra enfeitar. Ou até mesmo misturar. Mas eu aconselho que vocês, se forem colocar morango, consumam no mesmo dia, tá? Porque como o morango é uma fruta perecível, nascer na estraga mais rápido. Então, eu aconselho vocês a consumirem no mesmo dia, tá bom? Eu vou levar pra gelar agora. Se vocês forem fazer no mesmo dia, vocês podem deixar na geladeira de duas a três horas, tá? Como aqui eu tô fazendo de um dia pro outro. Então, eu vou passar o plástico filme, né? O plástico de PVC. E vou levar pra gelar. E aqui vai ficar de um dia pro outro, né? Mas aí, antes de eu servir, eu venho mostrar aqui pra vocês como que ficou. A consistência, eu vou mostrar tudinho, tá? Aqui eu tô embalando bem, pra não pegar ar e nem contato com a minha geladeira. Olha que lindo. Eu não vou virar muito, porque senão vai derramar, porque a ganache ainda não está firme. Mas aqui eu vou levar pra geladeira e depois eu volto pra mostrar pra vocês. Eu vou levar pra geladeira e depois eu vou levar pra geladeira.